Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta com mais uma receitinha de mãe. E a nossa receitinha está super fácil, rápido e leva apenas três ingredientes que eu tenho certeza que vocês tem aí na casa de vocês. É um bolinho de queijo pessoal que fica crocante por fora e bem macio, saboroso por dentro. Vale super a pena, tá bom? Mas antes, se vocês não for inscrito, já se inscreve no canal, deixe aquele joinha, divulgue com os amigos e não esqueça de estar clicando no sininho para vocês poderem receber todas as notificações, porque todos os dias estou postando novidade para vocês. Então, vamos começar a nossa receitinha. E para começar a nossa receita aqui na travessa, vamos colocar 300 gramas de mussarela ralada. É bem prático, super fácil essa receita e fica muito bom. 3 colheres de sopa de amido de milho e 1 ovo. Vamos dar uma misturada. Agora vamos trabalhar com as mãos, gente. Agora nós vamos misturar bem, até formar uma massa lisinha. Tá vendo, pessoal? Ficou uma massa belezinha. E agora nós vamos enrolar nossos bolinhos. Tá bem lisinha a massa. Olha só que massa maravilhosa, gente. Ó, tá vendo? Bom, gente, troquei a luva, né, que tinha rasgado. Tá vendo? Tô fazendo as bolinhas, tá? E assim nós vamos fazer, pessoal. Até terminar, tá bom? É bem fácil, ó. Não tem segredo, ó. Se vocês quiserem fazer na quantidade maior, pessoal, é só vocês... aumentar os ingredientes, tá bom? Isso aqui eu tô fazendo uma porção pequena. Enquanto eu tô enrolando os bolinhos, o óleo já está esquentando no fogo, tá? Enrolando os ingredientes, o óleo já está esquentando no fogo, né, que é o óleo já está esquentando no fogo, né, que é o óleo já está esquentando no fogo. Com cuidado, tá, pessoal, quando se queimar. E aí E aí E aí O óleo tem que tá bem quente, mas não assim muito quente, tá, pessoal? Porque pra poder, né, fritar por dentro também, porque é feito de amido de milho, né? Mas, ó, tá vendo, ó? Ficou bem moreninho, tá vendo? Aí retira, põe aqui num prato com papel toalha, pra escorrer bem, né, o nosso óleo. Os bolinhos vocês podem tá fazendo o tamanho que vocês quiserem, tá bom? Aqui eu fiz o tamanho pequeno. Tá vendo, pessoal? Frita rapidinho, ó. Tá vendo? Bom, pessoal, e agora chegou a hora boa de experimentar esse bolinho delicioso, que chega a estar enchendo minha boca de água, gente. Então vou pegar um aqui, ó, pra vocês verem. Olha, gente, bem crocante. Olha bem de pertinho, ó. Olha, gente. Ó, pessoal. Se não vale a pena, né? Então vamos experimentar essa delícia. Hummm... Muito bom. Crocante por fora, gente. Olha só. Tá uma delícia. Fritou bem fritinho. Hummm... Muito bom. Um gostinho de quero mais. Hummm... Pessoal, façam esses bolinhos aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que será sucesso garantido. Espero muito que vocês tenham gostado. Super beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E eu vou continuando comer, ó, que eu não sou nada boba. Hummm... 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 Obrigado.